A Prefeitura Municipal de Calcaia, através da Secretaria de Saúde do Município, reinaugura o posto de saúde aqui da comunidade, o Francisco de Jaume Soares, um posto que tanto era reivindicado aqui pela comunidade, que agora já é uma realidade. Comparecendo a essa solenidade, o vereador Sávio Nascimento, mais um posto de saúde, é entregue à comunidade, desta vez, vereador, à comunidade aqui do Tabapuazinho, que tanto reivindicava essa reforma. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Soura. É com muita alegria que estamos aqui hoje para entregar mais essa reforma de posto de saúde. Posto de saúde totalmente reformado, com sala odontológica nova, com equipamento de eletrocardiograma. Então, são várias coisas que foram implantadas, além da reforma aqui no posto de saúde, e que isso quem ganha, com certeza, é a população de Calcaia. A gente está vendo aí nas imagens, vai trazer conforto também, vereador, também, claro, para o profissional, para o servidor aqui do posto de saúde. Além do conforto para a população, né, que a gente esteve aqui vendo a reforma, a requalificação do posto de saúde, a gente vê também aí o conforto para os profissionais, para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos, auxiliares, para o pessoal do serviço, os vigias. Então, assim, é muito benefício que nós estamos vendo aqui hoje, com a reforma, com a requalificação desse posto de saúde, com os profissionais dentistas também, que estão com sala nova, eu pude constatar em loco. Então, é muita felicidade que nós estamos aqui hoje, entregando mais essa obra da Prefeitura Municipal de Calcaia, na pessoa do Prefeito Vitor Valim, a gente parabeniza e deixa aqui os parabéns, né, que é para que ele possa aí, com certeza, for aparecendo mais recursos, fazer mais posto de saúde. Eu sei que essa é a vontade do Prefeito Vitor, e a gente tem trabalhado muito pelo município de Calcaia, Chico. Obrigado, vereador. Obrigado, Chico. Obrigado. Comparecendo nessa reforma, nessa solenidade de reforma aqui do posto, aqui do Tabapuazil, o vereador Jouto Hélito, tem sido uma bandeira, né, uma bandeira da gestão, essas entregas de posto de saúde, que traz conforto, vale salientar, vereador, não só para o usuário, mas também para o servidor que aqui trabalha. Tudo bem? Realmente, boa tarde a todos, né, a TV Soura. Obrigado pelo momento. Que, inclusive, eu quero uma indicação do vereador, né, essa reforma aqui desse posto de saúde. Então, assim, aqui vai trazer mais conforto à população, né, melhoria de atendimento à população. E aqui, e hoje o Tabapuazil não se resume só nessa reforma desse posto, né. Daqui a uns dias nós estamos entregando aqui, também uma indicação desse vereador, o casuzão, né, o casuzão que é, eu sempre dizia que era um elefante branco, né, ele está sendo entregue, ele está sendo entregue. E eu espero, e hoje eu vou até cobrar, se você me dá para falar, cobrar o prefeito, que nessa gestão a gente possa entregar aqui uma aranhinha, o Tabapuazil, a esse povo que merece tanto, um povo tão acolhedor e tão bom, que o Tabapuazil. Requerimento de vossa excelência, o pedido de vossa excelência. Aqui é uma indicação do vereador Jotuerto. Tanto aqui, como indicação do casuzão do vereador Jotuerto. O vereador Jotuerto, que tem se destacado até na tribuna da casa, mesmo sendo da bancada, o vereador também faz as suas cobranças, fazendo o papel do legislativo, né, vereador? Claro, eu sempre digo que eu faço parte da base do governo, com certeza, mas assim, quem me botou aqui foi o povo. Então eu tenho que cobrar para que o povo volte aos seus impostos em benefício, isso aqui é um fato, enquanto eu estiver na casa, eu irei cobrar, sendo sempre base do governo, mas eu irei cobrar, como eu disse. Quem me colocou aqui e quem vai me tirar é o povo, dependendo deles no próximo ano. Obrigado, vereador Bossó. Eu que sou grato, obrigado a vocês.